Ai, Larissa, mês das crianças, outubro. O que a gente podia fazer para as crianças que assistem mais estilo, hein? Ah, nada melhor do que um presente, né? Olha, é mesmo, hein? E o que será que a gente podia dar para essas crianças, né? Criança gosta de quê? O que você gostava quando você era criança? Ai, quando eu era criança eu andava de bicicleta todos os dias. Eu também, menina, amava. Você também? Amava. Que tal, então, a gente dar uma bicicleta para uma criança de cada região da nossa cobertura? Zona da Mata, Sul de Minas e Norte de Minas. Fechado? Fechado. Mas o que ela tem que fazer para ganhar? Como é que nós vamos escolher? Bom, para ganhar essa bicicleta você tem que mandar para o número da Promomais, o 35984667125, o motivo. Por que eu mereço ganhar essa bicicleta? Você pode enviar um vídeo ou até mesmo um texto ou áudio explicando o porquê eu devo ganhar essa bicicleta. A melhor história vai levar a bicicleta para casa. Que delícia! Então, 35984667125. Falei até diferente da Larissa, mas está aí na tela para vocês. Participe! E quando é que nós vamos entregar essas bicicletas? Nós vamos entregar as bicicletas na última semana de outubro. Então, corre lá, fale, escreva ou mande para a gente um vídeo contando porquê eu mereço ganhar a bicicleta. Estamos loucas para ver sua história, hein? Manda para a gente. São as crianças no Mais Estilo. Estamos de volta recebendo aqui mais uma vez neste programa a Sandra. Sandra de Jesus Rafael Pereira. Isto! Estou arrasando. A Sandra já é nossa amiga, já faz parte aqui do nosso... como é que eu chamo? Clube. Isto. Clube do artesanato, né? Isto. E a Sandra, semana passada, mostrou para a gente como fazer um ímã de geladeira. Hoje, Sandra prometeu para a gente uma lembrancinha. Ai, essa aqui? Isto. Lembrancinha de maternidade. Olha, aqui dentro pode colocar balinha colorida, pode colocar um bombom. Machimelo. Machimelo. Bem nascido. Ah, bem nascido também. Boa. Isto. E essa aqui é uma menininha. Isto. Mas a gente pode fazer um menininho também. Claro, claro. Não é? Sim. Mas hoje você vai fazer um menininho ou a menininha? Vou fazer a menininha. Ok. Bom, então vamos lá, Sandra. O que que a gente precisa? Gente, então, a gente pega uma caixinha, decora conforme a gente quer, né? Eu já trouxe de casa a base onde está a nossa bebê. Semana passada a gente aprendeu a fazer a base. Isso, isso. Se você não assistiu o programa da semana passada, pode procurar aí no YouTube no nosso canal da Rede Mais HD. Isto. A bebezinha, a gente, eu usei essa forminha que hoje encontra em loja de artesanatos, né? Fiz. Aí você põe o biscoito aqui dentro, direitinho, apertadinho. Isso. Sova a massa. Beleza. Vai ficar a bebezinha. Como eu vou pegar a minha bebezinha. Mas você não está falando os segredos da semana passada. Você também não falou não, Sandra. Como é que faz esse cabelinho? Sim. Este cabelinho eu usei o giz pastel seco, né? A minha bebê, ela é loirinha, então eu peguei um pouquinho do amarelo com o próprio dedo, você suja um pouquinho e vai passando. Peguei um pouquinho do marrom para dar uma... Se a família, os pais são mais castanhos, bota o neném mais castanho. Bota isso, isso. Se são negros, bota o neném negro. Isto, isto. E lá vai. E lá vamos nós, né? Vou pegar a minha colinha, né? Vou passar na minha base. Não precisa ser muito. Vou colocar... Dedo e biscuit combinam, né? Ah, sim. Com certeza. Coloco o meu bebê. Sim. Tá pronto. Para fazer a cobertinha, a massinha de biscuit... Rosa. Vou sovar, como disse. Né? Como o nosso tempo é corrido, então... Já tá craque, né, Sanda? Isso. Já sabe. Vamos abrir a nossa massinha. Com o cortador, eu vou tirar a mantinha da nossa bebezinha. Tirei, né? Tira as rebarbinhas, né? Que ficam umas rebarbas. Vou medir na minha bebê. E vou dobrar, né? De acordo com... Fazendo uma mantinha mesmo. Fazendo uma mantinha. Não há necessidade de colar na outra parte de baixo. Já cola meio que sozinho. Isso, já cola meio que sozinho. Porque a minha massa, ela tá bem... É... Bem sequinha, né? E tá pronto. Esses detalhinhos, a gente pode estar fazendo com a ajuda do palitinho. Porque eu... Tem aqui ou não tem? Não tem. Eu tirei daqui. Tá. E pode fazer, ou pode também estar deixando assim. Linsinho. Pode usar... É... Outros... O que tiver em casa. Pode colocar florzinha. Pode, pode, pode. Pra fazer a tiária, eu peguei também um pouquinho de massa. Né? Bem pouquinho. Nossa, acho que fica muito. Não. Ficou muito. Isso aqui é só pra ser minha filha mesmo. Meio peru. Ah! Se fosse minha filha, ia ser assim. Entendeu? É, faz um rolinho delicado. Dá uma achatadinha. Achatada. Como eu disse, a minha cola, ela tá bem... É, a minha massa tá bem úmida, então eu venho e coloco para fazer a tiarinha da nossa bebê. Tá vendo? Olha. Pronto. Tá pronta a tiária. Gente! Essa tiária você pode estar colocando igual essa flor. Pode estar colocando essa daqui. Ok. Olha, pode estar colocando lacinho, isso, o que a mãe pediu e tal. Mas você não trouxe uma coisa que eu apaixonei aqui, gente, que é o brinco. Ah, sim! Trouxe. Cadê o brinco? Tá aqui, ó. São essas... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não tô conseguindo mostrar? Dudu, vê se você consegue chegar pertinho. Olha aqui, gente. Tem um brinquinho. Um brinquinho. São pérolas adesivas, né? Com o próprio adesivo mesmo dá. É um pequitinho isso, é meia pérola. Isso, também a pérola. Com o próprio adesivo dá pra colar, mas se não, pode estar colocando um pinguinho de cola. Tá vendo? Ela é bem delicadinha, então... Pensa, Angélica, fazendo isso com essa unha desse tamanho. Eu ia demorar cinco dias. Só pra colar isso aí. Sim, e olha. Ah, agora sim. Agora sim. Deixa eu só colar aqui a minha... Pra não sair. Isso. Né? E pronto. Pode fazer o olhinho dela com a canetinha permanente, né? Do lado... Olhinho fechado. Fininho, pra fazer o olhinho fechado. É um pequeno risco. Pronto. Já tá dormindo a menina. Já tá dormindo a nossa bebê. Venho com um pozinho pra dar uma corzinha na bochechinha dela. Como é que é o nome desse pozinho? A gente vai lembrar de novo aqui, gente. Corante. Corante para biscuit. Olha, e faz a bochechinha. Ah, pronto. Prontinho. Tá pronta a nossa bebezinha. Coloca na caixinha. Como é que cola na caixinha? Com cola mesmo? Com cola de lantejoula. Ok. Eu esqueci a minha cola de lantejoula, né? Uma que eu já tinha colado. Com cola de lantejoula, né? Você cola. Mas ela também pode estar... Pode deixar desse jeito. Colocar imã e ser imã. Pode estar fazendo em formato de chaveiros. E pode colocar em latinhas. Dá pra fazer muita coisa. Muitas. Olha aqui, nós temos outras opções aqui. Deixa eu mostrar. Um chaveiro. Tá aqui. Que a Sandra mostrou. Aqui, ó. Já vem com o nominho. Isso. Esses são gêmeos. Por exemplo, já pode vir. Ah, que são gêmeos. Isso. Olha aqui que bonitinho. Dá pra fazer dessa forma. O que mais nós temos aqui? Olha, tem de mamadeira. Deixa eu mostrar pra vocês a mamadeira. Tá aqui. Enfim, tem muita coisa. Tem muita. O que é isso aqui, ó? Ah, deixa eu mostrar isso aqui. O que é isso aqui? É de... De chá de revelação? Isto. Isto. É um topo, né? Pra chá de revelação. Chá de revelação. Chá de revelação. Muito bacana. Adorei. Sandra, já terminamos? Sim, sim. Ai, que espetáculo. E também tem essa ursinha também, que pode estar usando. Eu trouxe um outro tipo de base também. Tá vendo? Põe aí pra gente ver. Pode pôr e colocar o nome da criança. E coloca uma pedrinha, uma... Isso vale pras mães também, gente. Porque às vezes a gente fica numa ansiedade pra esperar o neném chegar. Nossa, então é bom que vai passando tempo. Pode pegar e tá fazendo. E já vai fazendo, né? Isso, isso. É, tem um toque especial também a própria mãe fazia, né? Isso. É verdade. Sandra, vamos deixar um telefone de contato pra quem quiser encomendar isso, os trabalhos? Sim. O meu telefone é 988973477. 35. 35. Ok. Ok. Bom, então está aí pra vocês. Querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso pra você, pra você também. E ó, como a gente está na campanha do Outubro Rosa, previna-se, hein? Previna-se, fazer tratamento, não, fazer exames periódicos, não é isso? Isso, isso. E vamos em frente. Com certeza. E pra vocês de casa, um grande beijo. Fica com Deus, amanhã eu estou de volta e eu conto com a sua companhia. Beijo. Tchau. 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 Tchau.